E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo no canal, e dessa vez vamos estar falando aqui do relatório de progresso de maio relacionado ao emulador de Nintendo Switch para PC, o Iuso. Foi liberado várias mudanças, foram corrigidos relacionadas ao kernel, melhorias de controle, de interface de usuário, correções de bugs e também o que a gente espera para o futuro com relação ao projeto ADS e também um outro projeto relacionado a um grande aumento de desempenho. Então fique comigo aqui até o final que com certeza você vai ficar sabendo aí primeiro que todo mundo. E antes de começar, já deixa o like aí no vídeo para me ajudar e também para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, isso é muito importante pessoal. Caso queira me apoiar ainda mais, considere se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Pessoal, vamos começar aqui falando do Pokémon Snap, que foi lançado aí, o New Pokémon Snap, que com o lançamento dele já foi corrigido vários problemas relacionados ao save e o carregamento dos jogos. Também teve correções relacionados à tela sensível ao toque, ao touchscreen e os problemas relacionados aí à emulação da GPU impedem que esse jogo aí seja perfeitamente jogável no estado atual. E como as fotos elas não são reconhecidas na avaliação, você pode precisar estar deixando a GPU em OpenGL com a precisão alta e os Assembly Shaders habilitados. E para usuários aí da AMD, você precisa estar utilizando a precisão extrema na GPU utilizando o Vulkan. Infelizmente ainda tem uns problemas de softlock aleatórios, o que impede que o jogo seja totalmente jogável. Mas no momento, você siga aí as dicas que eu já dei em um vídeo aqui separado, vou deixar o card no canto superior direito para você estar dando uma olhada e configurar conforme os desenvolvedores recomendam. Vamos falar aqui das correções gráficas, em que houve correções relacionadas a blitz de textura, fazendo com que haja a renderização correta das imagens nos jogos de Shantai e Pixel Game Maker. Agora também o contador de FPS é mais preciso, exibindo o real desempenho do jogo, com ciclos da contagem mais curtos. Tivemos melhorias para o Vulkan, com a implementação de um novo método que permite ao Yoso acessar toda a memória disponível do host. Até 50% de RAM total do sistema está disponível para GPU, como a memória do host, ou como o Windows chama de gerenciador de tarefa, memória compartilhada da GPU. Essa mudança significa que a GPU tem efetivamente mais RAM disponível para usar no Vulkan, ajudando a atrasar os famosos problemas de falta de memória utilizando essa API e impedindo que o jogo crache. Tivemos melhorias relacionadas ao uso da RAM e VRAM. O Nintendo Switch compartilha uma RAM com a CPU e GPU, então os jogos podem assumir qualquer informação da VRAM que seja a mesma da RAM, já que basicamente é, já que é unida as duas memórias. Como nos PCs isso não é possível, mesmo em sistemas com GPU integrada, o Yoso deve manter o controle de todas as páginas de memória em uso pela GPU para garantir que todas as informações também sejam refletidas na RAM do sistema. Os desenvolvedores observaram que o limite anterior de 255 de referência foi ultrapassado em alguns casos raros durante os testes que eles tiveram, e o resultado foi que deu muito problema, então eles tiveram que aumentar esse limite para o máximo de 65.535, e isso tudo custou 2MB de RAM, ao invés de 1MB que era o utilizado anterior. Então basicamente vai melhorar aí o gerenciamento de RAM pelos jogos com um baixo custo de uso de RAM. Tivemos também mudanças e melhorias principais relacionadas ao Kernel, que agora está mais próximo do Nintendo Switch verdadeiro. Além disso, tivemos correções nos travamentos constantes quando os jogos eram abertos e fechados, no caso aí do Pokémon Sword and Shield e também do jogo Nintendo Labo. As mudanças da interface do sistema de arquivos, como havia muitas heranças aí do fork do Citra, o Yuzo possuía algumas limitações. Logo foram feitas engenharias reversas do sistema de arquivos para fazer o comportamento do Yuzo mais perto de como deveria ser no Nintendo Switch, ao invés de se assemelhar aí à base do 3DS, que foi herança do Citra. Com relação aí às alterações do teclado, agora foi feita aí algumas correções ao apertar Enter em Super Smash Bros., em que o teclado não mais vai bugar. Tivemos também correções aí de travamentos gerais em vários jogos que foram relatados, e correções em que o mouse era capturado aí pelo teclado, fazendo com que ele sumisse ou desse algum tipo de bug. Então esses problemas todos já foram corrigidos. Relação aqui às correções de bugs gerais. Tivemos a correção aí do famigerado ponto no final do nome dos jogos, isso era bem comum nas builds mainline, em que aparecia um ponto logo após aí a versão ou ao final do nome do jogo. Agora o Jump Force Deluxe Edition pode ser inicializado, e o Projeto Hades vai ajudar a tornar esse game jogável. Só acho que meio inútil, já que tem uma versão pra PC, então, mas quem gosta de emular, tá aí. Jump Force Deluxe Edition vai ser emulada aí perfeitamente com a chegada do Projeto Hades. Tivemos também correções de travamento ao pressionar parar, né, durante a reprodução de Super Mario Odyssey, e correções no Linux, onde qualquer abertura da caixa de diálogo de arquivos travava o uso. Com relação às melhorias de interface de usuário, agora temos uma opção de desabilitar a coluna de add-ons, em que nessa coluna é exibida a DLC e os mods instalados, e ela pode ser desabilitada agora no menu de configuração. As configurações personalizadas de jogos agora possuem a opção de CPU pra você selecionar e inicializar em modo acurado, ou um safe, né, accurate ou um safe. Algumas coisas aí precisam ser esclarecidas relacionadas aqui a essa guia de configuração de CPU. Um safe, ela foi originalmente planejada apenas para CPUs que não tinham um conjunto de instruções FMA, o que faz com que os jogos rodem com taxas de quadros muito baixas. Mais tarde aí, foi observado que essa correção poderia aumentar o desempenho do Luigi's Mansions 3, reduzindo aí a precisão. Isso foi descrito aí no relatório de progresso de janeiro, que foi abordado aqui também no canal. Vou estar deixando o card no canto superior direito, caso você se interesse. Com o resultado da recomendação, os usuários de CPUs que têm FMA para seguir a Curet, apenas forçam o safe aí para o Luigi's Mansions 3. Usar um safe é conhecido por causar problemas de precisão, por exemplo, exagerar no setbox de personagens em Super Smash Bros. Ultimate, e usuários com CPUs Intel antigas ou simples que não têm FMA, vocês podem estar deixando um safe habilitado aí por padrão. Se você está em dúvida se sua CPU tem suporte a instruções FMA ou não, tem essa tabela que os desenvolvedores meio que montaram, tem a série da CPU e a geração, se tem suporte para FMA, sim ou não, e a recomendação para você utilizar a Curet ou um safe. Então, dá uma pausa no vídeo aí, veja o modelo da sua CPU, e veja lá nas configurações da CPU do uso, se você deixa lá um safe ou a Curet. Agora, podemos aplicar configurações enquanto os jogos estão em execução. Isso pode ajudar a testar mais configurações, né, durante a reprodução do jogo em game, por exemplo, se você quer mudar lá a precisão da CPU ou quer mudar alguma opção. Isso é muito útil porque meio que impede, né, de você estar ficando fechando e abrindo o jogo constantemente só para testar uma configuração que poderia, agora, né, já é possível você testar ela em game. O Yus agora também pode executar homebrews da maneira que deveria ser e foi adicionado um botão para redefinir as configurações padrões do Yus. Isso é muito útil para quem fez alguma caquinha aí de configuração e não sabe o que está acontecendo no emulador. Simplesmente clica no botão Reset que vai resetar todas as configurações padrão. Com relação ao sensor de movimento, eu já até fiz um vídeo aqui dessa feature em específica que agora o Yus tem suporte nativo a controle de movimento, por exemplo, o DualSense, os Joy-Cons e o próprio Pro Controller. Simplesmente você pluga o controle via Bluetooth ou via cabo USB e o Yus já vai identificar todas as teclas, já vai fazer o mapeamento automático, permitindo aí o suporte ao movimento. Isso vai eliminar a necessidade de você estar utilizando o Barrel Joy ou o DS4 ou outros softwares de terceiros para fazer essa emulação de sensor de movimento. Simplesmente, se o controle tem suporte ao sensor de movimento, como por exemplo o controle de PlayStation 4, pluga ele aí e ele já vai estar funcionando perfeitamente. E por fim, chegamos aqui aos projetos futuros. Alguns dos desenvolvedores estão implementando um trabalho preliminar e dinâmico necessário para o hardware, que é chamado de Fastman, um recurso que vai diminuir parte da carga quando a CPU acessar a memória, o que ajudará a impulsionar o desempenho do emulador. Esse recurso está sendo debatido há mais de um ano com os desenvolvedores, indo e voltando sobre como implementar o no Windows, pois existem algumas complicações que surgem de como a memória é gerenciada nesse sistema operacional. E os desenvolvedores ainda falam que esperam boa surpresa no lançamento, pois esse Fastman, que vai dar um grande desempenho, diminuindo a carga na CPU, ele vai ser um pré-requisito para outras novidades que estão por vir, ou seja, já dá para subentender que vamos ter grande aumento de desempenho aí, principalmente em CPUs mais antigas. Agora, falando aí do projeto Hades, tem umas boas notícias, o Spirvy já está finalizado, se você não sabe o que é essa feature, eu vou estar deixando aí no card o relatório do mês passado, que lá no final eu explico basicamente o que é esses recursos, para não tomar muito tempo desse, e ele já está quase finalizado. O GLASM está nos testes finais, e o GLSL está também quase sendo finalizado. Então, eles só têm poucos problemas ainda, que precisam ser corrigidos de regressão que ocorreu, e uma vez aí, sendo corrigidos esses problemas, e os recursos sendo implementados, que estão sendo faltados, né, principalmente a implementação dos shaders assíncronos, eles vão estar lançando. O que eu tenho de informação é que é para sair aí nos próximos dias, talvez aí semana que vem, não sei, né, fiquem de olho aqui no canal, por isso que eu sempre falo para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, porque o YouTube vai estar recomendando os vídeos para você aqui do canal, e aí você fica por dentro de todas as novidades. E a emulação é sempre uma saga, acompanhem todos os vídeos aqui do canal, porque é muito importante para você estar sabendo de todas as novidades, muitas dessas aqui que foram relatadas aqui no relatório de progresso de maio. Eu já tinha feito vídeos separados nelas sempre que sai alguma novidade específica, eu estou abordando, como por exemplo, o do Pokémon Snap, as de algumas correções gráficas que teve, e também o dos sensores de movimento. Então aqui todos os vídeos é abordado aqui no canal, em forma separada, e aí a gente tem esse relatório de progresso completo, caso você tenha perdido algum, mas é sempre bom estar acompanhando primeiro, né, não é não? Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que você já está aguardando o Projeto Ads, desse Projeto Fastman, que vai trazer mais desempenho aí para CPUs, e também entre no grupo do Facebook, WhatsApp e Discord, os links estão aí na descrição do vídeo, é só acessar, e você já tem um link de convite para estar interagindo mais de perto com a comunidade de emulação aqui no Brasil. Galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo. Grande abraço, valeu, falou!